Tá, eu sei que já teve um vídeo sobre o Kazuha ontem, só que tem um pequeno detalhe, eu não sabia que o aniversário dele era hoje, então... Eu acho que ele merece um segundo videozinho, né? Só que a gente já teve o Kazuha DPS físico, agora a gente vai ter um ainda mais Cursed, que é o DPS Krew, com o Xongos e o Kazuha. Esse aqui era o que eu usava na 1.6, antes de ter a Yaka. É sério, parece meme, mas é verdade, eu usava esse aqui na 1.6. Vamos lá, vamos dar uma brincada aqui com o menino. Vamos enfrentar alguns bosses e alguns inimigos padrão também. O Xongos, ele tá totalmente não buildado, acho que dá pra perceber. Esse cara, olha! Até que dá um daninho interessante. E o físico, ele também dá pra dar uma brincada. Legal, legal. Vem cá, pô! Vamos lá. O complicado é ter que ficar trocando pro Xongos toda hora, mas, né, pelo menos não é uma situação tipo a do Diluc Hydro, que a gente tinha que lutar com a Kendas. Aqui a gente não precisa lutar com o Xongos, é só usar a skill dele. Pelo menos isso, né, mano? A ult não tá servindo de muita coisa, porque ele tá literalmente sem artefatos, então, sabe como é, né? Vamos lá, ó. Eu já vou chegar no lugar sem vida, praticamente, né, mas beleza, beleza. É só o básico por aqui. Vamos lá. O bom dele ser a Nemo é que se ele tiver causando dano crio, ele consegue buffar o próprio dano, né? Porque é a passiva dele. Nossa, 10k de plunge? Meu Deus! Tipo, mesmo ele estando sem o Sombra Verde, ele ainda consegue fazer isso, porque o kit dele permite que ele buffe o dano elemental. Na verdade, eu nem sei em quanto ele tá buffando, porque eu não sei quanto de proficiência ele tem. Deixa eu dar uma olhada. Hum, 208 de proficiência. Quem não vai dizer quanto que vai buffar, eu acredito, né? Mas dá pra ver mais ou menos o tantinho que ele vai aumentar em algumas coisas de dano, não que vai influenciar muito, né? Mas beleza, 53 de taxa, 100 de dano, 139 de recarga e 69 de dano crio. Nice demais. A espada, ele tá usando a Kagotsurobi Shin, que é uma espada legal, combina com ele. E é uma das melhores espadas pra dano 4 estrelas, assim, então, fico com ela mesmo. Artefatos, ele tá usando o que a Yaka tá usando, só que eu tenho que achar um outro copo de dano crio, mano. Não tenho coisa muito eficiente, não. Esse aqui é meio merda. Mas assim que eu achar um outro, eu pretendo trocar ele. De resto, os statuses são aqueles lá que eu já mostrei mesmo. Constelação, tá C0. E talentos, ele tá 3 coroas, né? O bichinho é potente. Ele foi o meu primeiro personagem com 3 coroas, como eu já falei em alguns vídeos aí do canal. E, sinceramente, cara, não me arrependo de nada. Pessoal... Vejo sempre bastante gente aí falando Ah, nossa, não precisa upar os talentos do Kazurra, que não sei o que, que é inútil. E, tipo, mano, inútil não é. Inútil não é, tá ligado? Porque o pando, tu vai causar mais dano. E ele causa muito dano mesmo. Você não vai chegar nessa de... Ah, nossa, mas ele é muito focado em fazer reação. Você não precisa o pau... Estou tentando achar a entrada, mano. Você não precisa o pau, ataque normal dele, skill e ult, porque o foco dele é fazer reação. Tá, mas eu não posso fazer dano anemo junto com a reação? Se eu der dano anemo, ele não vai dar dano de reação, por acaso? O pessoal não... Não sei, mano. Ele tem umas escalas bem altas, então... Por que não? Por que não? Então, por eu gostar bastante dele, eu acabei colocando três coroas nele. E vamos lá. Vamos lá, que esse bichinho é chato, hein? Esse aqui é chato, mano. Vamos ver... Esse é muito chato, mano. Olha que miserável, mano. Pelo amor de Deus. Mas esse aí foi erro meu mesmo. Só um segundo. Pronto, agora eu não quero nem saber. Ele tá com 30k de vida. E é isso, mano. É isso. Não tem desculpa, mas não, Xongas. Não tem desculpa. Se que se vire. Sobreviva. A única dica que eu tenho a te dar. Eu ainda vou buildar ele direito, mas... Tô sem peça. Então ele tá com literalmente... Tudo de vida que eu consegui pegar. Eu peguei os artefatos que tava no Bennett. Que o meu Bennett tem mais vida que o meu Zongli, tá ligado? Aí ficou... Ficou assim, mano. Ficou assim. O bichinho é... É um tanque de... Um tanque. Eu ia falar um tanque de alguma coisa, mas eu acho que ele não vai dar muito dano, né? Então ele é só um tanque mesmo. Simples assim. Agora sim, mano. Agora é o momento. Agora é o momento. Vamos lá. Aê. Perfeito. Vem cá, pá. Pode vir. Pode vir. Eu quero ver. Não, mas não exagera também, não, né? Aê. Aqui. Aê. Vamos lá, kazurrinha. Ok. Pô, que que é isso, mano? O maluco é uma mina? Que baderna. Ah, esse aqui ele envia vida, né? Beleza, beleza. Vamos saber, vamos saber. Seguinte, parceira. É só isso mesmo. Infelizmente, eu tive que gastar a skill do Xongas nesse cara. Opa, opa, opa. Não, não, não. Nossa, atravessei o bagulho. Meu Deus. Caramba, velho. Tá piscando energia aqui em casa. Ah, não, velho. Olha o meu Wi-Fi. O bagulho piscou energia mesmo, mano. Vou ter que esperar de novo. Ah, um pouco. Ah, que zona, velho. Sem condição, mano. Sem condição. Já volto. Tá, aparentemente. Retornou a internet. Então, vamos tentar de novo. Uhul, que divertido. Oh my God, guys. Opa, 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 opa. Vamos lá, hein. Super divertido, guys. Super divertido. Opa, 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 meu amigo. Opa, opa. Vai lá. Aê. Eu acho que não deu muito certo, porque eu não tinha aplicado o... O Kriu nele ainda, né? Agora vai. Ó. Mas eu acho que ele não consegue ficar com uma aura Kriu também. Então, acaba sendo meio inútil. Não, rapaz. É tu mesmo. Nossa senhora. Que isso. É isso, mano. Vou gastar uma skill nesse miserável, não. Vamos lá. Opa, 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 opa. O bichinho tá achando que é o Hayato, tá ligado? Não é possível. É, eu acho que esse boss não é a melhor opção pra ficar usando isso aqui. Sabe? Só a minha opinião. Só a minha opinião. Vou usar o Kazuha Kriu. Eu acho que isso aqui não é uma boa opção. Esse bichinho é meio chato, né? Não para quieto, sabe? Ah, essa. Essa parada. Essa parada de usar. Ok, ok, ok. Vamos lá. Oh, 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 oh. Que isso, mano? Nossa. O ruim do FPS baixo é as animações demorarem tanto tempo pra acontecer que quando acontece já passou tudo o que tava acontecendo, tá ligado? Você não precisa mais daquela animação. Vamos lá. É, não foi uma boa ideia eu vim aqui no Cubo Hydro. Não foi uma boa ideia. Hum. Opa, 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 opa. Vamos lá então, opa. Eu não sei porque que eu voltei. Eu acho que foi só um instinto pra evitar o golpe. Ué? Ué? Mano, eu nunca vi esse golpe. Essas bolhas surgindo do nada. O que que é isso? Olha, 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 olha. Mano, ó. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Olha esse aqui. Ah, piscou energia de novo. Não, dessa vez não piscou. Dessa vez acabou mesmo. Oh, droga. Tá, voltou. Voltou. Na internet não, no caso, né? Mas eu vou ter que começar de novo. Adianta o quê? Se eu vou ter que começar de novo. Mano, na moral, é de propósito, mas não é possível. Não é possível, velho. Não é possível. Eu vou pra outro boss, velho. Eu não aguento mais. Esse aqui eu não aguento mais. Eu acho que o destino me trouxe até aqui de novo. Mas vamos enfrentar de novo o Magu Kenki. Eu só espero que a energia não caia de novo. É foda, mano. É foda. Mas tempo de chuva é assim mesmo, né, mano? É assim mesmo. Acho que ele deve estar até dando pra ouvir a chuva aí de fundo. Mas fazer o quê, né, mano? Vira que segue. É a SMR. Vamos lá. Magu Kenki. Mano, eu simplesmente não estava tancando mais enfrentar aquele aquele cubo. E olha só. Tá chovendo aqui também. O que é perfeito. Que vai dar pra eu usar o o set completo do o bagulho lá, mano. Esqueci o nome do set, mano. Era o Invernal. Era o Invernal. Isso. Vamos lá. Ó. Nunca pensei que eu iria falar isso. Mas assim, cara. Kazuha físico é mais eficiente que o Kazuha Creu. Isso é. Se você não usar um time, né? Se você usar um time daí a história já é outra. Aí se você não usar um time aí o Kazuha o Kazuha físico é mais eficiente. ele dá um dano mais interessante. Mas... O Creu é da horinha. O Creu é da horinha, cara. Eu acho que se você pegar um time completo óbvio que... né? Ele não vai ser um mayaka da vida. Tem nem como. mais, mano? Dá pra dar uma brincadinha legal, hein? Nossa! O que que aconteceu? Meu Deus! Assim não, mano. Assim não. Vai lá. Tá aqui só pra não levar dano. Opa, 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 meu amigo. Opa, 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 meu amigo. Vai lá, Kazuha! Aê, 3K. Beleza, beleza, beleza. Mano, vai cair a energia de novo. Eu tô sentindo. A energia vai cair de novo, véi. Caramba, é impressionante, véi. Porque eu fiquei, tipo, uns 20 minutos aqui. Porque depois de terminar uma gravação eu tenho que esperar bastante tempo pra... pro notebook poder resfriar. pra eu continuar a gravar, né? Se eu for gravar outro vídeo logo em seguida. E eu tô faz uns 20 minutos esperando. Vamos lá, rapaz. Não, 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 não. Caramba, véi. Que jogo bugado. Aê. Uh, 4K ali. Não, o problema aqui eu diria que é... que é aquele negócio de... Eu nem sei dizer, mano. de verdade. Mas é aquele negócio de que é tão lagado que ele demora pra executar um comando. Aí quando ele vai executar esse comando eu não preciso mais que ele execute esse comando. Eu preciso que ele execute outro. Só que ele só vai executar esse outro comando quando eu terminar o que eu pedi. Ele... Eu não entendi. Eu não ataquei. Eu fiquei esperando ele dar esse golpe. porque até onde eu sei ele nem leva dano quando ele tá nesse estado. E ele capotou. Ele teve um infarto. Não sei, mano. O que que aconteceu? Alguém é capaz de me explicar o que que aconteceu nessa baderna aqui que eu não consigo, mano. Eu não sou capaz de explicar. Cara, eu nunca me senti tão humilhado na vida quanto enfrentando aquele Kubo Hydro. e olha que eu já matei ele solando com o Ayato físico com ataque normal nível 1. É outro nível. É outro nível. Inclusive, teve gente que comentou do Ayato físico. O Ayato físico ele já tá nos meus planos, beleza? Ele já tá até com o talento upado. É só achar um tempo. É que tem um outro que eu quero fazer antes dele que provavelmente vai sair amanhã. Então o Ayato ele deve ficar pra segunda-feira ou pra depois. Mas vai ter sim, mano. Vai ter sim. Agora a gente vem enfrentar o maior inimigo do Enzo né? O Kubo Anemo que ele é tão miserável que ele nem spawnou ainda, mano. Como é que pode? Olha isso. Não, eu não vinha aqui antes. Eu acabei de dar TP pra cá. Aí, beleza. Perfeito. Nossa, eu não devia ter soltado essa skill agora. Tinha que ter esperado. Perdi a oportunidade. Até porque ele vai demorar um tempinho pra reagir porque ele tá ele tem que fazer essa animação de rotação. E é aquele esquema, né, mano? Quando a FPS tá baixo todas as animações demoram muito pra acontecer. Então vamos simplesmente esperar, né? Esperar ele reagir. Aí, pronto. Vamos lá. Opa, 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 opa meu amigo. Calma aí, calma aí, calma aí. Você tá um pouquinho emocionado, né? Ok, ok. Dando legal, dando legal. Vamos lá. Vamos lá. Ae. Ai, que miserável, mano. Ele levanta o escudo muito rápido. Nem é um escudo, exatamente, né? Mas é independente. Ele levanta o escudo muito rápido. Vamos lá, rapaz. Olha isso, velho. Não dá tempo de eu começar a bater no cara direito. Desumilde. Muito desumilde. Não gostei desse cara. Ah. Eu tava pensando, tipo, ué, cadê o maluco? Tá lá, pô. Vamos pra lá, então. Ficar na... na redondeza ali. Vamos lá, rapaz. Ae. Excelente. Vamos lá. Uó. Ô, louco. O foda é que quase não dá pra ver o... o número. Mas ele vai fazer o quê? Vida que segue, né, leque? Vida que segue. Vamos lá. O importante é que ele tá derretendo o boss. É isso que importa. Isso é. quando o boss tá... tá disponível. Porque o bichinho gosta de viajar, né? Pelo que eu tô percebendo aqui. Não é muito fã de ficar em casa, não. No caso, ficar no lugar. Vamos! Ô, Xongas. Pelo amor de Deus, cara. Olha isso, mano. É bullying. É bullying. Mas não é possível. É bullying. É de propósito. Opa, 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 meu amigo. Opa, opa, opa. O que você tá fazendo, cara? Mano, o que esse maluco tá fazendo? Ah... Eu acho que... Que era pra isso ser alguma coisa, mas não carregou. Ele desistiu. Beleza. Tá bom, né? Tá bom. Ele tem o direito dele de desistir. Bom, tanto faz, né, mano? Deu certo, tá bom. Caramba, mano. Que bizarro. Que super bizarro o bagulho, mano. Meu Deus. Vamos lá. Pego essa? Não pego essa. Pego na próxima. Beleza, peguei. Mano, super bizarro esse bagulho. O que que tá rolando aqui? Vamos lá, vai. Ah, é. Eu esqueci, mano. Eu esqueci. Não, tá de boa. Para! Nossa, não sei. É o outro, é o segundo aqui que morreu de infarto, mano. O que que... Bom, tá, né? Estão falando. Se morreu, morreu. É o que importa, né, mano? Mas, basicamente, mano, é isso aí. Em comemoração ao aniversário do nosso querido amigo Kazuhin Gameplay, temos aqui a build do Kazuhin Gameplay. E, olhando pro mapa, só me faz pensar. Mano, beleza. Os caras ainda não lançaram aquela parte pra lá. Vai ficar pra... Pra DLC. Mas, mano... Nem pros caras terminar essa partezinha aqui. Tipo, por que que tem que cortar isso aqui literalmente no meio? Não faz sentido nenhum. Faz o bagulho contornando igual é aquele outro ali da frente, sabe? Não faz sentido pra mim. Não faz sentido o mapa acabar aqui. poderia ter dois metros a mais ali, pronto. Já resolvi o problema, sabe? Não consigo compreender. Mas isso aí talvez seja uma coisa muito genial da Horniverse que, infelizmente, eu não sou capaz de compreender mesmo. Mas, basicamente, mano, é isso aí. Kazuhin Gameplays versão crew. já tem o... o Kazuhin físico. Tem o Kazuhin crew. Tem também o Kazuhin Nemo que eu fiz faz muito tempo atrás. Mas... Qual vai ser o próximo Kazuhin? Queria fazer um Kazuhin Pyro, só que não tem como. Então... É complicado, né, mano? É complicado. Vai ficar sem Kazuhin Pyro mesmo por um bom tempo. Oi! O da hora é que mesmo ele no crew, ele ainda dá um dano anemo legal, velho. 8k ali de boa. Tipo, meu Deus, velho. Maluco totalmente focado em dano crew dá mais dano anemo do que dano crew. É impressionante, mano. É impressionante. Simplesmente Kazuhin e nada mais, cara. Moleque perfeito. Mas, basicamente, é isso aí, meu mano. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E comente mais builds amaldiçoadas. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto